Senhor nosso Deus, cujo Filho, por virtude do Espírito Santo, curou nossas fraquezas e enfermidades e enviando os discípulos para pregarem o Evangelho, ordenou-lhes que visitassem os doentes e cuidassem deles. Como se tem, que todos aqueles que aqui receberão um atendimento, sejam recebidos com toda afabilidade e tratados com toda presteza pelos médicos e seus auxiliares, para que ao receberem alta, já recuperada a saúde do corpo e do Espírito, entoe em louvor sem fim a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Sexta-feira, Bacabal ganhou o Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida, localizado na rua Magalhães de Almeida. O empreendimento pertence à família do médico doutor Elígio, que conta com atendimento especializado dos filhos médicos Elígio Alves de Almeida, Júnior, e Enio Henrique Cavalcante Almeida. A solenidade contou com a presença de profissionais da saúde de Bacabal, autoridades políticas e a sociedade em geral. O Instituto Médico e Diagnóstico Juarez Almeida abre suas portas, oferecendo os serviços de cirurgia geral, cirurgia de obesidade, endoscopia, colonoscopia, cirurgia plástica, estética e reparadora, consultas pré-anestésica, além de outras especialidades. E hoje, nós estamos aqui para a inauguração de uma clínica, um Instituto, com nome de Juarez Almeida. E que já se aparece aqui é Elígio Almeida com seus dois filhos. O Elígio Filho e o Enio, todos capacitados e dizendo que a Bacabal, que eles vêm para aqui para fazer, para ajudar e para ser útil à nossa comunidade. Primeiro eu fico feliz de ver um empreendimento desse, que foi construído e hoje está sendo entregue para a comunidade bacabalense, um empreendimento privado, mas que vem se juntar a todo esse investimento que nós temos hoje no sistema de saúde da cidade de Bacabal. O doutor Elígio, que já tem o seu nome marcado na história da medicina de Bacabal com a sua família, a família Almeida, apresenta agora, na verdade, os seus dois filhos, o Enio e o Elígio Júnior, que são dois médicos já formados, já com residências feitas, com a respeitabilidade hoje em todo o corpo médico do Maranhão, fizeram a grande escolha, que eu disse uma escolha sábia, a escolha do coração, a escolha do amor, que foi de trazer de volta todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento para a cidade de Bacabal. E a gente tem que aplaudir, porque eles poderiam hoje estar trabalhando em qualquer cidade do Brasil, nos grandes centros da medicina, mas escolheram Bacabal para retornar à sua prática da medicina, fazendo um grande investimento nessa clínica que vem também atender não só a cidade de Bacabal, mas toda a nossa região do Medmarim. Eu costumo sempre dizer que Bacabal é uma referência na prestação de serviço para toda essa região. Nós precisamos sempre de fazer investimentos pensando nos 110 mil habitantes de Bacabal, mas também nesses municípios circunvizinhos que Bacabal termina também tendo a responsabilidade de fazer a grande prestação de serviço, seja na área da medicina, seja na educação, seja na prestação de serviço do sistema bancário, que Bacabal, como eu disse, é o polo dessa região toda. Então, esses investimentos vêm agregar o fortalecimento econômico da cidade. Por isso, eu participo com muita alegria, porque estou vendo o doutor Elígio, a UTI, que são pessoas que têm uma história já na cidade de Bacabal, trazendo esse empreendimento hoje e apresentando, como eu disse, os seus filhos, tanto o doutor Enio como o doutor Elígio Júnior, para dar continuidade a esse trabalho tão importante da prática da medicina e, como eu disse, com uma formação de alta qualidade. Então, eu fico feliz, espero que Bacabal a cada ano possa estar tendo esses investimentos, tendo esses empreendimentos, porque isso fortalece a nossa cidade e dá também opção para a nossa população, uma opção principalmente nessa área da saúde, que ela é tão fundamental na vida de toda uma cidade. Para nós é uma felicidade. Eu acabei de falar em outra entrevista e disse da gratidão que nós temos por este grande momento, momento importante na cidade de Bacabal. É o Instituto Juarez Almeida, porque a gente conhece a história deste grande homem. Foi o ex-prefeito desta cidade, um grande médico, e este nome foi o nome escolhido com muito carinho e com muito amor. Então, eu quero parabenizar o doutor Elígio, juntamente com os seus filhos, o doutor Enio, Elígio Júnior, a UTI Almeida, por este trabalho tão importante na cidade de Bacabal. Por este investimento de grande valia. A cidade de Bacabal está de parabéns por esta grande clínica. Este é um grande momento para a cidade de Bacabal. Uma clínica como essa, de grande porte, para atender os bacabalenses, de alta qualidade, que é fruto do esforço do doutor Elígio, da UTI Almeida, dos seus filhos. É um prazer ter para os bacabalenses, de bacabalenses, para atender os nossos conterrantes, nossos bacabalenses, uma clínica desse top aqui em Bacabal. Eu só desejo todo sucesso, porque eles merecem. São uma família muito batalhadora, todos nós conhecemos, e é sucesso. Na verdade, eu faço parte dessa história do doutor Juarez Almeida, já visto que o parto da minha mãe foi feito por ele. Então, é um prazer enorme fazer parte desta inauguração e ser convidado pela família Almeida para prestigiar essa brilhante clínica que hoje inaugura aqui na cidade de Bacabal. Parabenizar ao doutor Elígio, Elígio Júnior e doutor Enio, e à senhora UTI, por esse empenho em ter feito uma clínica de tão alto padrão para a nossa cidade, que vai contemplar não só os munícipes de Bacabal, mas também a região do nosso Médio Mearim, que fazem com as suas vidas as consultas aqui nas nossas clínicas privadas em Bacabal. É uma noite muito feliz para todos nós da família, principalmente pela homenagem do nosso tio, que foi o pioneiro, porque até hoje eu vou consultar os pacientes e ele é uma referência. As pessoas perguntam, ah, você é sobrinho do Juarez? Tem muita consideração, porque ele realmente foi uma pessoa pioneira, altruísta, um ser humano muito bom. Então, inaugurar a clínica com o nome Juarez Almeida foi uma alegria dupla, né? Porque além da gente torcer pela família do meu tio Elígio, nós todos nos sentimos homenageados pela oportunidade da clínica levar o nome Juarez Almeida. Bacabal tem uma coisa de cativar o coração das pessoas. Eu fui um que fiquei muito tempo afastado de Bacabal, mas as raízes continuaram aqui. E toda vez que eu passo pelas ruas de Bacabal, lembro da minha avó, da minha infância, quando eu vim passar uns tempos de férias aqui com o pessoal, e isso me cativou e a gente acabou voltando para cá. Porque Bacabal tem essa característica. A minha família é ligada a essa cidade e de qualquer jeito vai ser ligada para sempre. Realmente é um momento de muita emoção para a nossa família, né? Essa concretização deste sonho, este sonho que foi idealizado pelo meu esposo Elígio, pai dos meninos, e é assim que começou essa idealização, desde quando os meninos decidiram fazer medicina, né? E depois, quando já estavam na residência, aproximadamente três anos atrás, foi quando a gente realmente começou, demos início. E hoje é que concluímos um trabalho de luta, foi uma luta, mas graças a Deus é uma luta vitoriosa, né? Colocamos o nome da clínica Instituto Juarez Almeida, em homenagem, em honra ao doutor Juarez, que também meus filhos, eu sei, reconheço que são médicos hoje, graças também ao exemplo que foi o doutor Juarez para toda a família. Então, assim, hoje só, realmente, só gratidão. Gratidão a Deus e pensamos aqui, com tudo, foi colocado com muito carinho, com muito amor, pensando em proporcionar ao povo de Bacabal uma estrutura física confortável, mas também proporcionar segurança a todos os pacientes. Bacabal, a gente sabe, a gente está se programando para o centenário de Bacabal, né? O Instituto Juarez Almeida irá fazer parte desse momento, né? Graças a Deus, nós podemos proporcionar aos nossos filhos uma boa qualificação, como falei, fizeram seis anos do curso de medicina, depois fizeram mais seis anos de residência, né? Então, isso é gratificante. Então, Bacabal ganha sim. Bacabal, nós temos grandes profissionais, né? Grandes clínicas também, aqui no município de Bacabal, e essa, o Instituto veio somar mais ainda com todas as outras que aqui estão. Esse Instituto Juarez Almeida surgiu quando meus filhos, ainda estudantes, em São Luís, tinham a vontade de voltar e vir trabalhar aqui em Bacabal. E diziam, papai, nós queremos dar uma contribuição na saúde de Bacabal. E daí surgiu esse pensamento meu e da UTI, e nós começamos a planejar essa ideia, e hoje estamos entregando esse Instituto à Sociedade Bacabal. Instituto esse, que recebe o nome de Juarez Almeida, por ser meu irmão, o primeiro da família a ser médico, e que puxou toda a família a seguir essa carreira que eu amo, que eu adoro, que é medicina. E meus filhos terão grande responsabilidade em trabalhar com o povo da nossa cidade. Doutor Elígio, agora com a recém-formada dos dois filhos, vai se aposentar, deixar só os filhos, ou vai continuar na profissão? Não, eu quero continuar fazendo anestesia para os dois, que já faço, e eu quero viver mais. Eu não quero me aposentar agora, não. É um sonho sendo realizado, e essa data de hoje vem para coroar esse sonho. Esse sonho vem já mais ou menos 12 anos atrás, quando a gente decidiu optar pela medicina, e há três anos começou definitivamente a construção desse Instituto. Graças a Deus eu estou aqui hoje participando desse momento, graças aos meus familiares também que estão aqui presentes. Agradecer aos amigos, e só tenho a agradecer, que a partir de segunda-feira o Instituto vai estar disponível para receber a sociedade para fazer as consultas. Vânio, como é que vai ser para você estar ao lado do pai aí fazendo os procedimentos cirúrgicos? É muita emoção, muito emocionante. Porque desde pequeno, quando eu vi ele saindo para o hospital para consultar, fazer cirurgia, anestesia, alguma coisa, eu ficava com aquela curiosidade. Hoje eu consigo participar desse momento, é uma emoção muito grande. Para a gente é um sonho, a gente passou durante toda a formação esperando esse momento chegar, e o dia chegou. É uma alegria muito grande a realização desse sonho aqui hoje. E ainda poder homenagear o meu tio, que foi o primeiro médico da família, foi o Percosor, foi por ele que a gente se espelha, espelhou todos os irmãos, meu pai o mais novo. E, por consequência, todos os demais integrantes da família foram todos espelhados nele, traçaram a carreira, seguiram a carreira de medicina por conta dele. Então, a gente vai ter que carregar isso, carregar grandemente o nome dele ainda, porque ele tem um histórico lindo aqui em Bacabal, e a gente quer só engrandecer ainda mais. Doutor, como é que vai ser também para fazer os trabalhos, procedimento cirúrgico ao lado do pai, do Dr. Elígeus? Não vai dar aquele friozinho na barriga? A gente já opera junto, tem uns três anos, quando eu estava aqui em Bacabal, depois da formação de cirurgia geral, eu já opero com ele agora, assim que eu voltei em março, a gente tem operado sempre junto, então a gente já está bem familiarizado, mais do que familiarizado a operar junto, um já conhece direitinho como é que é o outro. E não quer se aposentar agora, né? Quer estar ao lado dos filhos, né? Não, a gente até pede para ele dar uma diminuída, porque ele trabalha bastante, mas ele ainda quer levar, ele gosta, ele ama o que faz, vai levar por muito tempo ainda. E a partir de segunda-feira vai estar funcionando tudo, né? A partir do dia 15, segunda-feira agora, a gente funciona, a clínica entra em pleno funcionamento, inicialmente comigo, com a minha parte de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, meu irmão, que é a parte de cirurgia plástica, ele vai ficar vindo aqui quinzenalmente, de maneira periódica até março, que é quando ele volta e fica sem macabal, de maneira contínua. E a gente tem ainda na clínica exames ultrassonográficos, rádio-x e exames radiográficos e exames laboratoriais também.